Na Igreja de Santo Estevão Não há pincéis que escreveu aquele supercuário Dessas lourdes de passada Não há pincéis que escreveu aquele supercuário Dessas lourdes de passada Mal batiam as trindades Reúne a fadistagem no alto da Santa Igreja Mal batiam as trindades Reúne a fadistagem no alto da Santa Igreja Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem Já não há pincéis beijas Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem Já não há pincéis beijas Santo Estevão Patroeiro Nesse recanto da alfama Faça-me um milagre sagrado Santo Estevão Patroeiro Nesse recanto da alfama Faça-me um milagre sagrado O que volta ao que eu cruzei 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 Até lá Vós me